Ele vem, ele vem, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o cavaleiro do cavalo branco, O senhor dos exércitos, o que anda no meio dos velhos castiçais de ouro. Ele vem, cavalo branco nos montes, os seus pés lá tão gracentes, tem os olhos de fogo e voz de droga. Vem marchando com seus cavaleiros, arbolindo a sua bandeira, tem um cedro de ouro e a espada. Ele vem, merecido no prão, ele é santo, ele é santo, ele é santo, eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora, que o chão vai tremer e o céu vai servir. O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai se abrir Os anjos de Deus vão descer e subir O chão vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer Ele vem cavar contra os montes, com seus pés lá tão presente Tem o sol de gestor que me pôde em trocão Vem marchando com seus cavaleiros, arborando a sua bandeira Tem o século em julho e espalhando as mãos Ele vem merecido de branco, ele é santo, ele é santo, ele é santo Eu já posso ouvir os seus passos aqui Ele vem coroado de glória, é a glória, é a glória, é a glória E o sol vai tremer, o céu vai sofrer, o céu vai sofrer O céu vai sofrer Os sonhos de Deus vão descer de subir O céu vai tremer O céu vai sofrer Os sonhos de Deus vão descer de subir Senhor dos exércitos é o seu nome Os sonhos de Deus vão descer de subir O céu vai tremer O céu vai tremer O céu vai tremer O céu vai sofrer Os sonhos de Deus vão descer de subir O céu vai tremer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto